Fica plantada. Um inimigo restante. Mano, 110 nas jets, no chamber, brinta na sky, os 3 meados, menos a rei. Poxa, meternet largou. Direitinho. Peguei o perete. Peguei o perete. Peguei, perete. Um inimigo resta, espicado em mid. Peguei. Enfimado. 124 Boa Base deles Temos dois virando, menos 130 na Sky 130 do 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 da do da 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 eu meto minha treta na mortal na estoura ainda não o tá que descendo o 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